Minha gente, hoje é o último dia para que os profissionais inscritos no Mais Médicos se apresentem nos postos de saúde. O problema, minha gente, é que em algumas cidades as vagas nem sequer tiveram interessados. Dá para imaginar? Em Arasatuba, por exemplo, que é a cidade da região com a maior quantidade de médicos pelo programa, 4 das 23 vagas continuam sem interessados. Passa o tempo e o problema continua o mesmo em uma das principais unidades básicas de saúde de Arasatuba, a do bairro Muarama, a demora no atendimento médico. A Ana Líria trouxe a mãe de 90 anos para passar por uma consulta, quase duas horas de espera. Tem vezes que a gente chega, fica até duas horas esperando, né? Já é bem prolongado, né? Então, eu acho que deveria de atender mais um pouquinho, né? Que nem ela é idosa, né? Hoje é o último dia para que os médicos que vão substituir os profissionais cubanos se apresentem no primeiro edital lançado pelo governo federal. De acordo com a Secretaria de Saúde de Arasatuba, 4 vagas ainda não foram preenchidas na cidade. Uma delas, na UBS do Muarama. Na verdade, essa demora é uma demora que a gente espera, por conta do que nós passamos, onde os médicos saíram de uma hora para outra, houve questão de remanejamento de consulta, remanejamento de vagas, de pessoas com vagas, né? Então, enfim, nós esperamos normalizar o mais breve possível assim que esteja normalizada a questão dos médicos. A expectativa é que isso melhore muito rapidamente. A equipe do SBT Interior também percorreu a UBS do bairro São Vicente, zona norte do município. Por aqui, a sexta-feira foi marcada pela tranquilidade, já que o único médico que foi substituído já está trabalhando. O mesmo cenário se repete na unidade do bairro Dona Amélia, área central, o que revela condições diferentes em cada região da cidade. Na região de Arasatuba, dos 53 médicos, 28 foram contratados. Na região de São José do Rio Preto, 80% das vagas foram preenchidas. Já no Oeste Paulista, duas cidades ainda não conseguiram fazer as contratações. Enquanto isso, a população sofre as consequências. Os povos estão tudo esperando, né? Como que nós podemos fazer? Tem que dar uma presidência, alguma coisa, ou vejo que tem médica aqui, porque tinha médica, né? Os médicos foram embora, né? Demore muito, né? Todo lugar você tem que esperar. Não tem jeito, né? Não tem jeito. É, gente, era uma situação anunciada, né? Levantamento divulgado pelo Jornal Folha de São Paulo hoje mostra que pelo menos 3 mil vagas das quase 9 mil que foram abertas continuam a ser interessados e vai continuar acontecendo isso. Nos fundões do Brasil, os médicos não vão trabalhar. Não adianta, gente. Não adianta. É uma situação que se repete e vai acabar se prorrogando, vai acabar ampliando o problema dos pacientes, né? Olha só, tem uma informação que chegou pra mim aqui, ó. Nos dias 18 e 19 de dezembro, o Ministério da Saúde vai reabrir o processo de inscrições para as vagas que sobraram. Caso elas não sejam preenchidas, o plano é o quê? Relaxar as regras e permitir a inscrição de profissionais formados no exterior, mas sem o Revalida, que é aquele registro no Brasil que você revalida o registro aqui no país. Bom, a prioridade será pra brasileiros, mas se mesmo assim sobrarem vagas, serão aceitos médicos estrangeiros e, atenção, sem o Revalida. Então o governo, no primeiro momento, falou que o Revalida era fundamental pra manter a qualidade, por outro, caso ele não consiga, ele vai realmente relaxar e muito a exigência e vai permitir que qualquer um sem Revalida possa trabalhar aqui no Brasil. Vamos ficar de olho, vamos continuar acompanhando, viu?